A Alvorada está dobrando de tamanho e tem um presentaço pra você. A loja da Zaran ficou muito maior. E você concorre a um carro zero quilômetro. Tem piso extra Alphagrês a R$ 7,39. É piso tipo A por R$ 7,39. E você concorre a um carro zero quilômetro. Tem condição em seis vezes sem acréscimo e com entrada só daqui a 60 dias. E você ainda concorre a um carro zero quilômetro comprando na Alvorada Zaran ou Coronel Antonino. A 7 Alvorada. E concorra a um carro zero quilômetro. A 7 Alvorada.